Esta manhã deste sábado aqui pela rua dos abacateiros, Vale das Nogueiras, veículo Prisma, o condutor passou por aqui entre o muro e o poste, entre o muro e o poste, arrancou a lixeira aqui, o estado que ficou a lixeira, esbarrou aqui no muro da residência e seguiu em alta velocidade pela rua dos abacateiros, que acabou perdendo o controle, capotou, o condutor evadiu-se, o condutor do veículo evadiu-se, passou, aqui acabou arrancando uma lixeira, aqui também, com essa lixeira, bateu nessa árvore, afetou a calçada e capotou aqui, o condutor evadiu-se do local, veículo Prisma, o interior do veículo foi encontrado bebidas alcoólicas, aqui algumas latas de cerveja,